Bem-vindo ao canal PRGAMBEAS, galerinha, mais um projetinho aqui bacana do nosso canal que é um ferro de solda 20 volts DC. Por que eu projetei esse ferro de solda? Para ligar direto em um painel solar que gera 20 volts. Eu estou fazendo, galerinha, e já tenho diversos equipamentos onde nós ligamos em painel solar direto. Ou seja, você não gasta energia de nada e não precisa de controlador e muito menos bateria. Só precisa ter um painel solar e sol. Só isso mesmo. E aqui está um projetinho bacana que nós fizemos. Lembra desse ferro de solda? Esse ferro de solda nós fizemos, galerinha, com baterias. Eu vou deixar o vídeo que eu fiz ele fixado nos comentários. Fizemos com bateria e no vídeo eu disse que com bateria não compensa fazer ferro de solda. Lembra disso? Beleza. Então o que eu fiz? Bom, então eu vou modificar para 20 volts, para ligar direto em um painel solar. Ou seja, não precisa de bateria. E aqui está, galerinha. Beleza? Então, eu vou falando aqui e vocês vão ver as modificações que eu fiz. Primeira coisa, como vocês estão vendo aí no vídeo, eu tirei a bateria, galerinha. Tirei a bateria dele, ok? E coloquei esse cabo, né? Esse cabo aqui, ó. Olha o cabo aqui. Só mesmo cabo. Tirei a bateria e botei um cabo. Para quê? Para que esse cabo seja ligado direto do painel solar. Direto, direto. Direto da fonte, como diz o outro, né? Então vamos lá, ó. Direto da fonte. O que é que eu modifiquei mais aqui? A resistência. Só isso mesmo. Só a resistência, né? A resistência, eu tive que colocar uma maior resistência. Porque é 20 volts. Primeiro, galerinha, eu testei essa resistência aqui, ó. Mais grossa. Ela é em torno de 30 centímetros, ó. 30 centímetros aqui, ó. Observe quanto é que deu de corrente, né? Que ela estava puxando. Olha aí, ó. Observe. Mais de 3 amperes. Quase 4 amperes, né? Eu achei que ia ficar muito forte. Então eu peguei uma mais fina, como vocês estão vendo aí, eu testando, ó. E essa aí, galerinha, olha o teste com essa resistência que eu fiz. Deu 2 amperes e meio. Beleza. 20 volts mais 2 amperes e meio, vai dar mais ou menos, chega de 50 watts. Um ferro de solda de 50 watts, então ficou filazinho. 50 watts, né, galerinha? Então tá aí, ó. Um ferro de solda de 50 watts. Aqui, observe aqui, galerinha, ó. Como ficou top, ó. Ele é projetado para 20 volts. Mas eu vou fazer um teste aqui, galerinha, com 12 volts. Inclusive, esse aqui, ó. Que nós fizemos também, ó. Ele é projetado para 12 volts. Inclusive, galerinha, esse aqui era de 20 watts só. Eu achei que não ficava tão bom. Eu cortei mais a espira aqui, ó. Aliás, o níquel-cromo, mais um pedacinho. E ficou top. Eu acredito que ele está agora em torno de 30, 40 watts, aliás, né. Watts, não volts, mas watts. Ele está consumindo agora mais de 2 amperes. Antes ele consumia fechando quase 2 amperes. Então, o que é que eu vou fazer? Vamos fazer um teste aqui, galerinha, ó. Como é que ficou? Já, já eu vou testar ele direto do painel solar. Mas vamos ver se ele funciona em 12 volts. Porque se você não tiver painel, tem bateria. Perdão. Você bota ele em 12 volts. Vamos lá, ó. Eu vou ligar ele aqui, galerinha, ó. Vou tirar aqui. Esse aqui é interessante porque ele tem botão, né. Liga e desliga. Esse aqui já não tem, é direto. Eu vou ligar aqui, galerinha, ó. Ligado. Em bateria de 12 volts. Aqui vem a bateria de 12 volts. E vou ligar esse aqui agora. Ao mesmo tempo eu vou ligar aqui, ó. Para ver qual é o dois. Vai derreter o estranho primeiro. Ok. Ligado. Então está aí, galerinha. Os dois aqui, ó. Os dois caseiros, né. O de 20 volts, que foi projetado para o painel solar. E o de 12 volts, que foi projetado para a bateria mesmo. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver. Por enquanto não derreteu, galerinha, ó. Esse aqui. Ainda também não. Tempo real, galerinha. Não vou cortar o vídeo, não. Vai ser em tempo real para vocês verem aqui se ele vai esquentar. Ó. Esse aqui ainda não. Esse aqui. Esse aqui já está brilhando. Ainda não também. Então está aí, galerinha. Esse aqui ele vai esquentar. Mas demora mais. Porque ele foi projetado para 20 volts, né. Direto no painel solar. Vamos ver aqui. Olha aí, galerinha, ó. Esse aqui já foi, ó. Esse aqui é o nosso de 12 volts, né. Projetado mesmo para 12 volts, ó. Olha isso aqui, ó. Fica que está brilhando, ó. Beleza? Ó. Então esse aqui já foi. Vamos ver esse aqui agora. Vamos ver. Ainda não, galerinha, ó. Mas como eu disse, ele esquenta, galerinha. Ele esquenta, mas demora um pouco. Observe que já está afumaçando. Ainda não. Mas está bem quentinho. Ainda vai demorar um pouco, galerinha. Ó. Começou agora ele, ó. Pronto, galerinha. Começou agora, ó. Está vendo? Ele começou exatamente agora, depois de alguns minutinhos. Ó. Agora o que é que vamos fazer? Vamos testar ele em 20 volts mesmo, direto do painel. Vamos lá. Vamos lá para o quintal, galerinha. Vamos lá. E aqui, galerinha, está o nosso ferro de sol. Eu estou aqui no quintal, ó. Não está quente ainda. Observe, eu estou tocando normalmente. Aqui nós temos o estanho. E aqui, galerinha, está a tomada. Ok? O que é que vamos fazer? Eu vou ligar aqui, galerinha, ó. Aqui vem 20 volts, direto do painel solar de 150 watts. Beleza? Aqui, ó. Positivo e negativo. Vou colocar. Ó. Colocado, mas não está ligado, galerinha, ó. Não está ligado, ó. Presta atenção, ó. Não está ligado. Eu vou até tocar aqui, ó. Beleza? Não está ligado. Vamos ver o painel e o tempo agora. Olha isso aqui, ó. Estou aqui no quintal. Olha o tempo. Estamos aqui a mais ou menos uma hora, galerinha. Uma hora da tarde, ó. Está vendo? O sol se escondeu. Está nublado. Inclusive, está até chovendo agora. E vocês viram lá a nossa iluminação funcionando perfeitamente com as lâmpadas, né? E o tempo está assim, ó. E o nosso painel é aquele ali, ó. Ali é de 70 watts. Aquele é de 150 que está ali no telhado, deitado. Beleza? Agora vamos lá para o nosso teste aqui, ó. Presta atenção. Vamos lá. Será que ele funciona? Eu vou ligar aqui, galerinha, ó. Olha isso, ó. Eu vou ligar e vocês vão ver ele derretendo em tempo real. Vamos colocar aqui. Ó, galerinha, ó. Um, dois, três e... Ligado. Olha isso. Olha em quanto tempo ele vai derreter o nosso estanho. Ó, ele está aquecendo. E olha isso. Pronto. Derreteu, galerinha, ó. Ele foi projetado para 20 volts, ó. Olha isso. Olha isso. Beleza, galerinha? Eu posso deixar isso aqui ligado o dia todinho. Que ele não vai se... Ele não vai se romper, né? Porque ele está perfeitamente projetado para 20 volts, ó. Ele não se rompe, ó. Beleza, galerinha? Show de bola. Então, mais um... Olha isso. Olha a eficiência desse trem aqui, ó. Olha isso. Mais um, galerinha, equipamento para nós fazer um vídeo, né? Com os equipamentos que podemos ligar direto de um painel solar de 150 watts, né? Que gera 20 volts. Beleza? Gostou do vídeo? Deixa o like. E até mais.